Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O presidente do Banco Central, Elon Goldfein, afirmou nesta sexta-feira que é preciso manter os esforços para reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira, hoje em 9,25% ao ano. O repórter José Luiz Filho tem os detalhes. O presidente do Banco Central, Elon Goldfein, fez a abertura do 12º Seminário Anual sobre Riscos, Estabilidade Financeira e Economia Bancária do Banco Central. No discurso, ele afirmou que após dois anos de recessão, os últimos indicadores confirmam uma estabilização do cenário e a abertura de um caminho para a recuperação econômica do país. Elon Goldfein disse também que a recessão ficou para trás e há perspectivas de uma recuperação gradual ao longo dos próximos meses. O presidente do Banco Central destacou, entre os bons resultados, o crescimento da taxa de ocupação dos trabalhadores por quatro meses seguidos, com queda de 0,7% do desemprego entre a população economicamente ativa e o aumento da atividade industrial, que registrou o crescimento em dois trimestres consecutivos, algo que não acontecia desde 2014. Elon Goldfein também ressaltou que a inflação está em queda, com expectativa de ficar abaixo ou no centro da meta de 4,5% estipulada pelo governo, o que é fundamental para se manter a redução da taxa Selic, que hoje está em 9,25%, o menor percentual desde novembro de 2013 e abre caminho para manter a diminuição gradual dos juros ao consumidor praticados pelos bancos. De São Paulo, José Luiz Filho. E a queda nos juros citada aí na reportagem pelo presidente do Banco Central, junto com outros bons resultados da economia, foi tema de um vídeo publicado nas redes sociais hoje pelo presidente Michel Temer. Meus amigos, minhas amigas, iniciamos o segundo semestre com boas notícias que quero compartilhar com vocês. No mês passado, houve nova recuperação de empregos. Julho foi o quarto mês positivo na geração de postos de trabalho com carteira assinada. Criamos 35 mil novos empregos. No semestre, foram mais de 100 mil trabalhadores contratados. A indústria, que sempre foi a grande empregadora, está decolando. E é a primeira vez, em quase três anos, que a construção civil para de demitir e começa a contratar. Outro resultado positivo é a queda da inflação. Alcançamos a menor taxa desde 1999. Chegamos a 2,71%, ou seja, abaixo do piso da meta, que é de 3%. Antes de assumirmos, vocês se lembram, a inflação estava acelerando e já passava de 10%. Hoje, podemos dizer que vencemos a carestia. É uma grande vitória, porque sem a inflação, gastamos menos para morar, menos para vestir, gastamos menos para viver. Outra boa notícia. O IPGE acaba de estimar que a safra deste ano será 31% maior que em 2016. Chegaremos à inacreditável marca de 242 milhões de toneladas de grãos. Um recorte. Hoje, vim ao Mato Grosso, para o início da colheta do algodão. Quis ver de perto. Vim trazer o meu abraço ao homem do campo, verdadeiro herói brasileiro. Com safra recorde e inflação baixa, o dinheiro vale mais na hora das compras. Com inflação controlada, os juros do comércio e dos bancos também caem. E isso significa mais crédito, mais consumo, mais emprego. No mês passado, a venda de veículos novos cresceu. No semestre, essa alta já é de mais de 3%. É o primeiro crescimento nas vendas desde 2013. Depois do sucesso da liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, agora aumentamos a remuneração do seu dinheiro. Já foram creditados R$ 7 bilhões. É a primeira vez que os lucros do Fundo de Garantia são divididos com os verdadeiros donos do dinheiro. E, ao final do ano, com a entrada em vigor das novas regras da modernização trabalhista, surgirão mais e mais ofertas de emprego. Por isso, não canso de dizer, o Brasil não parou. O Brasil não vai parar. Os bons resultados nos animam e nos incentivam ainda mais. E podem confiar, vamos continuar trabalhando para construir uma economia forte e próspera para todos. Mãos à obra, Valerio. Para os jovens que moram no campo, chegar à escola todos os dias pode ser um desafio. Por isso, o governo federal mantém um programa que assegura recursos para garantir o transporte e a frequência escolar de crianças em todo o país. Verônica, Maria Clarice, Yasmin e Felipe estão entre os 100 alunos desta escola da zona rural de Planaltina, no Distrito Federal. Eles moram no campo e, para chegar até o local de estudo, vão de transporte. Verônica estuda aqui desde os 4 anos de idade e tem planos de continuar na mesma escola. Eu quero ser professora e eu quero pretender dar aula na escola que eu estudo. Porque aqui eu acho muito legal, tem transporte escolar para todas as crianças, busca todas as crianças em segurança, com conforto. Aí eu acho legal aqui. Os ônibus são equipados com elevador hidráulico para atender alunos cadeirantes, como é o caso deste estudante, e ficam à disposição da escola durante todo o período de aula. Sem o transporte, Yasmin teria dificuldade para estudar. Eu ia vir com o meu pai, mas ia atrapalhar ele trabalhar. São dois ônibus para atender os 94 alunos desta escola da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental que moram no campo. Os veículos buscam as crianças na porta de casa no período da manhã e levam de volta no início da tarde. Nós temos casos de alunos que, caso não fossem atendidos pelo transporte escolar, eles teriam que andar até 6 quilômetros de distância para chegarem até aqui. Dificultaria bastante a presença deles na escola. Esse transporte escolar para alunos da zona rural é mantido com dinheiro de um programa específico do Ministério da Educação. Os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar são liberados em 10 vezes e são destinados a despesas como reforma, seguro, licenciamento, impostos e taxas, manutenção de veículos ou embarcações e também no pagamento de serviços de terceiros para o transporte escolar. Neste mês, o Ministério da Educação liberou 55 milhões de reais para 26 estados. Os maiores volumes foram para a Bahia, Minas Gerais e Pará. São ações como essa que garantem que Felipe frequente as aulas todos os dias. Eu tinha que vir a pé, né? Porque fica difícil para o meu pai me trazer e ele ia perder o horário do serviço dele e eu ia dar para mim vir. E ficava difícil, o transporte está ajudando muito. E olha, a gente continua falando sobre educação aqui. O governo liberou mais de 930 milhões de reais para o pagamento do salário e educação. Esse valor é referente à parcela de julho deste ano e vai estar disponível para estados, municípios e o Distrito Federal até o dia 20 de agosto. O recurso é uma das principais fontes de financiamento da educação básica. A verba vem de uma contribuição social recolhida de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. E o repasse é feito mensalmente. O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto